Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo de Castro, aqui do canal Experimentando Vídeo Novo toda segunda, quarta e sexta, às oito e meia da noite. E hoje nós vamos experimentar o quê? Mais um ovo de Páscoa! Estão até dizendo que eu sou amigo do Gueni de Páscoa, claro que eu sou amigo dele, porque como que eu faria esses vídeos se eu não fosse amigo do Gueni de Páscoa? Claro que eu sou, pô! E hoje nós vamos experimentar esta versão aqui da Nestlé Surpresa, que não tem uma surpresa tão surpresa, porque dá pra ver mais ou menos, dá pra ver a surpresa aqui embaixo. E essa aqui é a versão Nestlé Surpresa, Como Treinar o Seu Dragão 13. Então se você gosta da franquia Como Treinar o Seu Dragão, você vai gostar desse ovo, pelo menos a surpresa. O ovo a gente vai experimentar agora e vamos também ver com detalhes a surpresa que vem aqui. Não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, que eu respondo todo mundo, então deixe o seu comentário aí. E vamos ao vídeo! Ah, e siga também o nosso Instagram, canal Experimentando. Todos os links na descrição. Roda a vinheta e vamos experimentar este ovinho maravilhoso agora! Eu quero deixar registrada a minha revolta com a surpresa que não é surpresa. Eu achei isso chocante, de mau gosto, Nestlé, da próxima vez, tape esse brinquedo! Galera, o que acontece? Eu achei legal por um lado, eu queria o... Me dê um branco, como é que é o nome? O Solução Banguela. Eu queria o Banguela. E eu consegui pegar o Banguela, por quê? Porque a surpresa não é surpresa, dá pra ver aqui. Só que eu não consegui ver tantos detalhes dele. Mas você já sabe que é o Banguela. Eu acho que é bom saber e poder escolher, mas também é bom a surpresa. Então eu acho que deveria vir ou aqui meio pintado com alguma coisa colorida, alguma coisa assim, pra ele não ver a surpresa. O mistério é interessante, então eu acho que não deveria ser assim. Outro ponto desse ovo é que ele só tem 150 gramas de chocolate. Mas se você gosta do brinquedo, eu acho que o brinquedo de todos até agora vai ser o melhor, porque ele é maior e tal, ele é toda essa parte aqui. Então eu acho que ele vai ser maior e vai ser melhor que todos os outros. Só achei o chocolate muito pouco, pouca quantidade de chocolate. E Alexandre, por favor, nosso editor querido, bota o preço aqui, ó. Aqui embaixo, pode ser aqui. O preço desse ovo, pra gente usar como parâmetro. Vamos agora começar a desembalagem. Existe essa palavra, produção? Não existe? Vamos desembalar então. Aqui temos aqui, como treinar o seu dragão. A fitinha aqui, que eu vou tentar desfazer aqui. A embalagem é muito bonita, ó. Tem aqui também, ó, como treinar o seu dragão 3, tudo mais. Ah, vale lembrar que a gente experimentou vários ovos, e eu vou deixar durante o vídeo, vai aparecendo os ovos aqui. Então a gente experimentou ferreiro rocher, ovo kinder ovo. Nem lembro mais de tanto ovo. Foram tantos que eu nem me lembro tanto. Kit Kat chocolate branco. Tem o ovo também da... dos Avengers, Vingadores, Lacta. Então todos vão, aos poucos, aparecendo aqui no card. E vai então clicando e assistindo. E também tem uma playlist de Páscoa 2019 que eu vou deixar aqui embaixo, pra você clicar na descrição. Vamos abrir esse ovo, que eu tô louco de vontade de ver se esse brinquedo de fato é legal. Aqui vamos tirar um pouco do adesivo, não era para isso acontecer. Ó, pronto. Vamos lá agora tentar desamarrar aqui. Ai, meu Deus, por que eles fazem uns trecos tão difíceis? Pronto, consegui, consegui. Tá amassando tudo. Ó aí, vencemos na vida. Então vamos lá, nesse três surpresas, vambora. E aqui tem um negócio interessante, ó. Aqui tem um negócio interessante aqui, que eu acabei de ver, ó. Aproveite na medida certa. Pratique atividades físicas, brinque bastante, compartilhe o seu ovo de Páscoa com quem você ama, aprecie seu ovo de Páscoa em pedaços, em pequenos pedaços. Daí ele diz aqui, é difícil, galera. É difícil comer pouco um ovo de Páscoa. Esse aqui até o cara vai conseguir comer pouco, porque vem pouco mesmo. É, vem pouco mesmo. Ó, é bem pequeno o ovo. Ah, mas é legal. Eu acho que eles fizeram de um jeito que tu consegue quebrar, porque aqui, ó. Aqui ele recomenda que você coma em poucas quantidades. Aí ele mostra uma mãozinha. Pelo que eu tô vendo, a mãozinha tá aqui, ó. São várias mãozinhas esse ovo, a textura dele, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma mãozinha, daí você deve repartir essa parte aqui. Aqui você quebra também e vai comendo, entendeu? Eu acho que essa é a ideia dele. Vamos pra surpresa? Vamos pra surpresa, então vamos pra surpresa. Depois a gente experimenta o chocolate. Ó, vim um copo, Amanda. Amanda. Amanda sempre usava, ela dizia quando era pequena, os ovos de Páscoa, quando vinha aquele potinho. Ela usava com pote. Esse aqui pode usar pra tomar suco. E é muito grande, olha só. Muito grande, ó. Cara, eu gosto muito de como treinar o seu dragão. Então, apesar da minha memória ser péssima e eu não lembrar o nome de ninguém. Eu nunca... Ui, nossa. O que passa todo o trabalho? Tem uma seta. Oi? Seta? Abra aqui. Nossa, era só eu puxar aqui, ó. Era só eu puxar aqui. Então, vamos lá. Ó, o Banguela vem em duas partes, pelo que eu entendi. Ah, mas é legal. Eu gostei. Nossa, ele vem com pilha. Ó, daí vem a basezinha aqui. Deixa eu focar pra mostrar pra vocês. Olha, esse aqui é um brinquedo legal, hein. Eu gostei. Olha que eu tenho 26 anos. Ah, você é o melhor brinquedo até agora. Ai, disparado. É o melhor brinquedo. O segundo melhor brinquedo é o do... Dos Vingadores. O segundo melhor brinquedo é o dos Vingadores. Link na descrição aqui pra você descobrir se ele é legal mesmo. O Banguela... Ah, pera. Eu fiz cagada. Ele tem uma coisinha aqui pra você puxar, ó. Igual... Se você tem Tamagucha ou Tamagotcha antigamente, você sabe como é que funciona. Ó, aqui vem um negocinho que você puxa aqui, ó. Ou seja, você ativou. Então, vamos encaixar ele aqui. Tá dando agora um pouquinho de trabalho. E ele já vem com a pilha, pelo que eu entendi. E ele já vem com o Rabinho Lover. Ah, é verdade. Ele já vem com o Rabinho Lover. Ah, aqui, ó. Ah, ele podia fazer um barulhinho também, mas eu gostei disso. É porque o fogo do Banguela é azul. Sim, eu achei muito legal. Aí no Rabinho aqui você consegue... Eu achei ele muito legal. Eu achei ele muito bonito. Eu achei ele legal. Eu achei ele legal. Gostaria que ele fizesse barulho, mas ele não faz. A gente faz barulho. O X-Train agora não tá ficando mais, ó. Ele só fica quando eu segura. Então, na questão do brinquedo é o melhor até agora. Parabéns nesse de surpresa. Show de bola. Só não tá ficando mais, ó. Eu aperto quando eu solto ele. Nunca deixe a sua criança interior morrer. Eu tenho 26 anos, assisto desenho animado pra caramba. Tô adorando esses quadros de ovos de Páscoa, porque, ó. Isso é muito bacana. É divertido. Mas agora vamos falar do chocolate deste ovo. 150 gramas. Não é muito. Na verdade é bem pouco. Mas o brinquedo é demais. Eu achei muito legal o brinquedo. É o melhor de todos. Hum, chocolate ao leite, pelo que eu senti aqui. Lembra um pouco o cheiro do Quinterovo. Eu achei bem bonito. Parece quase uma bola de futebol. A ideia deles, pelo que eu entendi, é que você vai quebrando essas partezinhas e vai comendo as partezinhas. Olha que lindo esse ovo maravilhoso. Ele veio rachado aqui, infelizmente. Muito triste. Ó, infelizmente não vem nada dentro. Podia vir um bombomzinho. Podia vir um bombomzinho, né? Ah, não é de forma, mas parece muito difícil quebrar essas partes. É, pois é. Eu vou testar aqui nessa parte que não tá quebrada. Ó, vou tentar quebrar como eles dizem na embalagem ali. Vamos ver o que acontece. Não tá. Não funciona direito. Mas vamos experimentar. É bem gostoso. Prefiro o sabor desse do que do Vingadores. Do Lacta Chocolate ao Leite dos Vingadores. A partezinha do brinquedo lá ser bem legal também. Hum, bem gostoso, galera. Também gostoso. Ele é pequeno, mas ele é bem... Hum, isso é verdade. É bem espesso o chocolate, apesar de vir pouco. O ovo de um chocolate não ser tão grande, ele é bem espesso, ó. Acho que esse aqui vai se tornar o meu chocolate ao leite favorito. Apesar de eu ser um cara que gosta muito mais de chocolate branco do que de chocolate preto. Esse aqui eu achei muito gostoso. Olha aqui a Amanda guardando o ovo dela e comendo o ovo aqui, ó. A outra metade você dá para quem você ama. A outra metade você dá para a sua outra metade. Hum, muito gostoso, muito gostoso. Me dá o meu banguela. Banguela! Ai, não consigo. Amanda, Amanda, cadê o banguela? Nós perdemos o banguela. Cadê o banguela? Não sei nem dizer o que. Eu acho que eu gostei tanto do banguela, gente. E a nota, Amanda? Que nota nós vamos dar para esse lindo Nestlé surpresa versão como treinar o seu dragão 3? De 0 a 10, olha, eu vou dar 9,5. O chocolate não vem muito, mas o brinquedo é bem legal. E eu acho que a criançada gosta muito de brinquedo. Então é legal essa questão de, tipo assim, você dá um ovo com não tanto chocolate. Então a criança não vai se empanturrar de doce e tudo mais. Mas vai ter um brinquedo muito legal, vai se divertir. Então eu acho que equalizou ali a diversão e o chocolate. Eu acho que isso é bacana. A única coisa que eu acho é que a Nestlé poderia ter feito a estratégia de mostrar o brinquedo de todas as outras marcas dele. Menos, né, que tem o nome surpresa. Ah, sim, é verdade. Poderia ser, tipo assim, Nestlé brinquedo. Nestlé brincar, mas tipo, surpresa tem que ser surpresa. Não pode deixar ali a amostra. Eu acho que era legal não ter mostrado. Mas também eu fiquei feliz que eu pude pegar o banguela. Eu pude escolher qual eu queria. Então eu tô dividido. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que teremos vários vídeos de ovos até a Páscoa. Depois da Páscoa, voltamos com a transmissão normal, com nossos produtos importados, nosso quadro unboxing, nosso quadro qual é melhor. E é isso, meus amigos. Um forte abraço, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou desse ovo, se você vai querer ganhar ou dar de presente, o que você achou do vídeo, o que você está achando do canal. Comenta tudo, pô. Pode escrever um textão. Vou ler tudo e vou responder todos vocês. Um forte abraço e agenda se vê daqui a pouco nos comentários, porque eu vou responder você. Tchau! Ai, eu gostei tanto do banguelinha. Amanda, Amanda, perdi o banguela de novo. Dudu não tem maturidade pra ganhar brinquedo. Banguela, banguela. Meu Deus, cadê o banguela? Ele some toda hora. Como é que ele faz isso? Ele é mágico? Claro, ele é um dragão mágico. Banguela, cadê você? Ai, eu tô gostando tanto dele, mas ele não fica em todos os lugares da vida. O banguela. Tá dormindo. Tá dormindo. É o nosso filho, Amanda. Nosso bebê.